Cadê ele? Ele quem? O pai, o Tutu falou que o pai tava aqui, cadê ele? O pai de quem? O nosso pai, né mãe? Ai meu amor, você não sabe que o seu pai foi embora? Mas o Tutu disse que ele tinha voltado Eu acho que o seu irmão não tá batendo bem na cabeça Ah, eu sabia que ele tava mentindo É, ele te enganou Eita, chegou alguém Não? Não, ele nem não Claro que é mãe Olha aí, a campainha tá tocando Sério, eu não tô ouvindo nada Atende mãe Não, deixa Vai ir lá pro seu quarto brincar Não, eu vou atender a porta Não, puxa Por quê? Se a senhora não vai atender, eu vou atender Ah, fica aí que eu atendo Não sei por que não quer atender a porta Eu esqueci Tutuzinho, pai, filho Então o Tutu falou a verdade O senhor voltou mesmo Eu voltei Eu voltei Não, não faz isso Não vai com ele não Por favor Não O que foi mãe? O que tá acontecendo? Nossa, eu tive um sonho horrível Ainda bem que era só um sonho Ufa Ô mãe, aproveitando que a senhora acordou Eu queria falar um negócio pra senhora O que? É, é o pai tá aqui Oi O que foi mãe?